Marcinho, boa noite. Não era o resultado que vocês esperavam. Gostaria que você fizesse uma análise do primeiro tempo para o segundo tempo da América. Boa noite a todos. Análise, no primeiro tempo da América tentou marcar lá em cima, e conseguiu, boa parte do tempo, fazer isso daí, dificultando a saída de bola de São Paulo. A bola era muito quebrada em cima do Carvalho e do Luciano. A gente já previa isso. E aí, no lance de bobeiro, a gente acaba tomando gol. Faltou apertar um pouquinho mais para que não fosse feito cruzamento. E aí, a perda do toque do jogador, do zagueiro no jogador ali, o Luciano acabou fazendo gol. Achei que foi equilibrado. Na segunda etapa, a América voltou melhor. A América voltou com uma disposição mais encaixada no aspecto ofensivo, mais disposto a fazer essa bola girar mais rapidamente, que foi uma dificuldade no primeiro tempo. Isso, no segundo tempo, a gente conseguiu fazer. Então, nós passamos a acionar o Everaldo, o Patrick de um lado, o Melo e o Felipe do outro lado. E, com isso, a equipe foi melhorando. Na partida, foi empurrando o São Paulo para trás. Aí, teve o lance do pênalti, que, infelizmente, a América acabou não convertendo. Mas, analisando o frio à noite, acho que foi equilibrado no primeiro tempo, e no segundo tempo, a América não levou o jogo melhor. Mas, Cine, projetando já o próximo jogo contra o Bahia, uma decisão atrás da outra, contra o Bahia é um jogo importante, um jogo chave, uma disputa direta. Você vai contar com o Ale e com o Benítez para esse jogo? Possivelmente, sim. A gente ainda não sabe, até porque nós estamos há uma semana fora de BH. Embora a gente tenha as informações daquilo que está acontecendo com os atletas, a gente tem que ver, o Benítez, sim. O Ale, nós ainda temos um assaltador. Agora, é importante dizer também que, para o jogo do final de semana, a gente vai ter que alterar a equipe, porque seria, normalmente, impossível entrar com o mesmo time no domingo, assim como foi feito domingo passado, diante do Atlético, que a gente pense em alterar aqueles atletas que estiveram mais desgastados, dando lugares a outros. Cine, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CDN. Cine, eu queria que você falasse do time que, no Campeonato Brasileiro, o América veio aqui, conseguiu até impor o seu ritmo contra o São Paulo, acabou sofrendo um gol, assim como a partida de hoje. Pelas laterais, o time consegue ter uma boa vantagem. Chegou muito próximo hoje, até em um pênalti, que o Iago Maidana acabou desperdiçando. O que faltou para o América conseguir, pelo menos, um empate hoje? Eu acho que nos dois jogos, os dois que foram a zero para o São Paulo, o jogo de um jogo, aquele outro no Brasileiro, nós tivemos um ótimo volume de jogo, tivemos várias oportunidades que viram desperdiçadas. Isso tem sido recorrente na nossa equipe. A gente está tendo dificuldade para botar a bola para dentro. Até mesmo no início do pênalti, nós tivemos a sequência da jogada com o chute do Pedrinho para fora. Eu acho que chegam momentos de jogos decisivos, jogos pesados, como na quarta de final de Copa do Brasil, assim como aconteceu também na Libertadores, vem acontecendo no Campeonato 2-0, o América está com um pouco de dificuldade em botar essa bola para dentro do gol. E isso, de certa forma, acaba ocasionando uma série de ansiedade, acaba mexendo com o emocional do jogador. A gente tem que tentar, de todas as formas, mostrar para os atletas que o emocional faz parte integrante de uma partida de futebol, que em alguns momentos o gesto técnico também foi falho, e hoje a gente viu isso, alguns lances onde a gente dominou mal, a bola e não conseguiu finalizar, dois lances no primeiro tempo e um no segundo tempo, que a bola escapa do Patrick. São lances decisivos que poderiam mudar a sorte e até mesmo o resultado do jogo. Mas se você falou sobre a questão de rodar a equipe, é necessário, o jogador não é máquina, aquela coisa toda, eu gostaria que você explicasse as modificações no segundo tempo e, principalmente, aquele jogador que você tinha com uma válvula de escape, que, para mim, foi um dos melhores em campo, o Everaldo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas modificações, de o que você esperava com elas. Na verdade, a gente até falava sobre isso agora, as modificações acabaram não dando tanto resultado. A partir do momento em que nós mexemos até para dar um gás extra no jogo, esses atletas acabaram entrando e não correspondendo àquilo que a gente esperava. Era o momento do jogo onde o São Paulo também tinha feito as substituições e, para que não levasse um desequilíbrio físico na partida, a gente tentou fazer mais ou menos em cima disso. Lógico que o objetivo era que o Ramírez entrasse e nós tivéssemos um meio de origem, um meio que enfia bem a bola, que arramata bem, a entrada do Pedrinho era exatamente para dar profundidade, a entrada dos dois laterais era para fortalecer um pouquinho ali e ganhar o Avelar no jogo aéreo, que, possivelmente, no final do jogo, a gente usaria muito esse. E aí faltou quem, que eu esqueci? Eu acho que eu falei de todos, né? Mas eu com as laterais aí, o Patrick, o Marlon... É, o Patrick saiu, o Patrick e o Marlon, entre o Cáceres e o Avelar, o meu time era exatamente isso. Foi fortalecer um pouquinho o sistema de marcação e ganhou a Avelar no jogo aéreo, já que para o final do jogo a gente esperava que tivéssemos bolas aéreas na área, enfim. A única coisa que eu acho, assim, após as substituições, é que a gente passou a oscilar muito na partida. O São Paulo passou a ter novamente oportunidades de gol. Foi um jogo, volto a dizer, bem equilibrado no primeiro tempo, com supremacia do Anólogo até mais ou menos os 40 minutos, e nos últimos dez, já que ele deu cinco minutos de atraso, nos últimos dez, a gente não conseguiu imprimir aquele ritmo que foi no início de semana do tarde. Sei que está muito em cima ainda, pouco mais de uma hora aí, o encerramento da partida, mas domingo começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o Marcos Salom até disse, um dos objetivos era essa permanência do América na Série A do Campeonato Brasileiro. Chegar o mais longe possível numa Copa do Brasil. Eu gostaria que você falasse desse começo de segundo turno para o América. Domingo tem um jogo, e a gente gosta de falar de seis pontos, aquela coisa toda, mas que o torcedor também entendesse esse momento do América para ir junto com a equipe, que muitas das vezes o extracampo que eu falo de torcida pode motivar quem está lá dentro para que o América possa dar esse sprint e essa arrancada no segundo turno. Então, a dúvida, a presença do torcedor, ela é muito importante no estádio, né? Então, lógico que a gente conta com ele do domingo, né? O jogo não é mais às 11, às 18 horas, então que todos eles estejam lá nos incentivando. Eu acho muito importante, porque isso passa confiança, passa convicção ao jogador. No início do segundo turno, ao mesmo tempo hoje, a gente sai derrotado de São Paulo, mas com uma ótima apresentação. Eu acho que eles estão servindo de incentivo também para que todos eles nos incentivem no domingo. E diante do Avalu, é óbvio que todos nós queremos a vitória, mas do outro lado também tem uma equipe que vai brigar. Os jogos brasileiros estão muito equilibrados, eu espero sinceramente que a gente possa encaixar um bom jogo com volume e com intensidade para que a gente possa atingir nosso objetivo. Toda coletiva tem que fazer essa pergunta, porque o torcedor fica muito aflito, fica aflito, fica perguntando para a gente sobre a questão de reforços, se vai chegar, como é que está esse papo. Fred, deve estar aqui atrás, olhando essa câmera. Não pergunta muito, não, porque senão fica... Como é que você está tratando essa questão de reforços? Como é que vocês estão lidando com isso? Até mesmo para deixar o torcedor um pouco mais tranquilo para esse segundo turno de brasileiro? Dentro do Amélica, nós temos uma equipe bem fortalecida e fechada. Então, a gente não fica passando informações que não sejam verdadeiras, você sabe disso. Eu tento ser mais real e sincero nas entrevistas. já chegou a Benítez e tem oportunidades aí. A gente espera que outros atletas cheguem. Diariamente, a gente tem falado sobre isso. O torcedor do Amélica pode ficar sustentado porque nós estamos em cima de muitas situações que podem acontecer e com certeza o Amélica vai se fortalecer no segundo turno. Obrigado, Nascimento. Obrigado. 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 Obrigado.